Unboxing! Posso mostrar para todas? Eu sinto cognac, isso é normal? Vocês não vão acreditar? Bagode Russo! Vocês são queridos, meus queridos! Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. Eu acho que eu sempre tinha um grande sonho para dividir meus pensamentos, sentimentos e emoções como alguém. E eu não poderia imaginar que vou ter tão grande família como vocês, gente. 100 mil seguidores! Mas pode ser agora até mais do que 100 mil seguidores. Infelizmente, eu até não lembro quem deu para mim essa ideia para fazer, para criar caixa postal. E vocês sempre me escreveram que precisa fazer caixa postal porque a gente quer enviar para vocês alguma coisa agora. Gente, você sabe o que vai acontecer agora? Unboxing! Todo mundo adora unboxing, né gente? Eu estou feliz pra caramba! Não sei até quantas coisas tem aqui. Eu não posso esperar nenhuma segunda, mas vamos! Vamos! Primeira carta eu recebi do Edison Melo. Esse eu já li, mas porque foi a primeira e eu quase um pouquinho chorei porque foi tantos sentimentos e tão legal e tão incrível receberam. Minha primeira carta, gente! Edison, muito, muito, muito obrigada! Vamos para alguma coisa mais pesada! Ana Lisiana! Natal! Gostou? Ansiosa muito! Parece que tem carta também! Nossa! Nossa! Aqui tem muitas coisas! Alguma roupa? Russo! Russo! Espera, espera, espera! Pagode russo! Isso é Luiz Gonzaga, não é? Nossa! Eles usavam algumas letras russas! Gente! Meu Deus do céu! Hum! É o tamanho! E aqui tem esses elementos do século XX, do tempo União Soviético. Ah! Eu adorei! O que mais? Nossa! Gente! A gente tem comida! Parece que eu não faço nenhuma ideia. O que que é isso? Aqui tem algum menino japonês! Ah! E isso é pipoca Bocos! Ou Bocos! Mais um menino japonês! Mais gastosa! Até mais gastosa! Aqui tem... Ah! Isso funciona assim! Jucuru! Tu! Nossa! O que que vocês comem lá no Natal? Isso não existe em São Paulo! Manteiga do sertão! Original! Original! Original eu caniço sua cerveja por enquanto! Parece que há alguns biscoitos, né? Analise! Necesito dar pra mim toda a comida da cidade! Cacada caseira! Sabor caramelo! Que delícia! Gente! Eu sou louca sobre caramelo! Então vou comer! Aqui! Treloso! Recheado! Mais biscoitos! Mais biscoitos! Treloso! Lanchino! Uh! Essas biscoitas com alguma coisa dentro! Bananada! Gaiabada! Tem alguma coisa dentro! Mais comida! Tradicional! Salgabitos! Hummm! Agora eu preciso comprar cerveja! Mais comida! Ó! Aqui comida como explicação! Frita! Castanha de caju frita! Aqui tem explanação! Talvez vocês já tenham provado esse doce aí com creme de lute! Fica muito bom! Ah! Creme de leite! Vou experimentar! Não! Nunca prarei com creme de leite! Vaquita de leite! Nossa senhora! Gaiabana! Gaiaba e banana! Finalmente juntos! Não sabia que isso existe! Rua Pedra Branca Potangui! Vou ganhar alguns quilogramos! Vamos! Aqui alguma coisa misteriosa! Posso mostrar para todas as pessoas? Uou! Olha que fofura! Natal! Natal! E mais uma! Quantas coisas! Quantas coisas! E isso não! É final! Uou! Que gente! Estive em Natal! Eu com essa caixa sinto como alguém quer me chegar para Natal! Muito! Muito! Né gente? Fica aqui comigo! Oh! Aqui tem algo interessante! Xícara! Com meu foto! E de Maia! Finalmente! Eu e de Maia juntos! Vamos abrir isso! Gente! Nossa! Oh! Docinhos! Esse eu adoro! Não camin muito tempo! Mais! Paçoca! Hola! Paçoca! Isso aqui! Pede moleque do nordeste! Isso! Nota 10! Sem palavras! Serialmente! Eu! Chocada! Pra caramba! Design! Criadora! E aqui! E tudo isso para mim! Certamente! Receber presentes do estranho! Nunca tinha passado! Na cabeça da Olga! É estranho! Mas aqui! Estamos! Como você já sabe! No Brasil! É regra! Não ter regras! Eu estou adorando! Nossa! Gente! Eu meio perdida! Vamos continuar! Vamos para a próxima coisa da Taubaté! Flávio! Augusto! Machado! Estou muito curiosa! O que tem da dentro? Aqui! Gente! Turma da Mônica! Sério! Você falou para mim nos comentários! Eu lembro! Oh! Eles são tão lindos! Vou melhorar meu português com esses livrinhos! Na Rússia quase não tem gibi! Então eu estou muito curiosa! Carta! Brasileiros adoram escrever as cartas! Parece que é! Olá! Minha querida Olga! A Russinha mais amada e querida do Brasil e do mundo! Agora vamos pegar a caixinha! Cuidado! Fragil! Marco Antonio Monteiro Leite! Hummm! Cuidado! Cuidado! Hummm! Que que é isso? Que que é isso? Eu já sinto o cheiro de um doce de leite! Eu estou pronto só comer com colher o dia inteiro! Vocês podem perceber um pouco aqui e um pouco aqui tem doce de leite! Mas nada vai me parar! Muito 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 obrigado! Muitíssimo obrigado! Tem uma carta do Rodrigo Taddeo Careia Pitangueira! Que nome lindo e longo! Oh! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Eu já parabenizada gente! Tem oração de San Francisco! Hummm! Muitas palavras lindas! Muito obrigada Rodrigo! Mais uma caixinha do Belém! Nossa gente! Michel Camarão! Tem que sobrenome gostoso! Eu já tenho fome! Vamos abrir! Michel! Michel! O que que você enviou para mim? Aqui tem carta! Hummm! Quanto poder venha a dizer a Amazônia? Para tomar um Toc Takaka! Takaka! E aqui tem cheiro de chocolate! Estou certa! Hummm! Olha o que tenho aqui! Bom 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 bom! Trufa de açaí! Nossa! Trufa de açaí! Bacuri! Bombom do Pará misto! Vamos provar uma! Estou curiosa pra caramba! Bacuri! Eu nunca até ouvi falar essa palavra! Alguma gostosa marmelada ou geleia! Aqui dentro com sabão! O sabor do outro planeta! Porque eu não posso entender! O que que é isso? Hummm! Isso é sabor do Bacuri? Eu sinto Cognac! Isso é normal? Hummm! 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 Eu sinto que agora eu não preciso ir para o supermercado! Duas semanas ao menos! E segunda coisa! Aqui tem! Tan 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 tan! Eu já vejo palavra mágica! Sim! Eu estou certo! A gente tem cachaça! Mas qual? Qual cachaça? Vamos descobrir! Vamos descobrir! Cachaça do Belém! Jambu! Hummm! Misteriosa cachaça! Da lugar que eu não sei! Duas cachaças! Para fazer-me duas vezes mais engraçada! Michel, muito, muito, muitíssimo obrigada! Gente, aqui tantas coisas e comidas que agora eu estou pensando para fazer mais um vídeo onde eu vou beber essa cachaça e comer essas salgadinhas e todas essas coisas, né? Cachacinha fica aqui comigo! Próxima! Da... Douglas Xavier Duran! Fernandópolis! Presente do Fernandópolis eu nunca tinha! Então, aqui a gente tem... Mais uma camiseta! Covrita ali! Sério, Douglas! Vamos ver! Aqui, gente! Olha o que tem! Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer! Então, agora eu não preciso ir para o supermercado para comprar comida e não preciso ir para o shopping para comprar camisetas! Felicidade! Douglas, muitíssimo obrigada! E tem mais! Vamos! Aqui a gente tem... Carta grande! Márcio do Nascimento Santos! Campo Grande, Rio de Janeiro! Hum! Que que é isso? Curiosidade! Gente! Aqui tem pasta com alguma coisa dentro! Aqui tem carta! Ah! Relativamente! Pouco tempo! Mas acho que... Não! Muito obrigada! Muito obrigada! E aqui? Aqui! Gente! Vocês não vão acreditar o que tem aqui! Olha para isso! Arte! Eu estou dentro da leite condensado russo! Eu estou só dentro de feijão! Eu adorei! Que criatividade! Andando no chimarrão! E aqui eu estou sentando com coisa para sanduíche! Ah! Isso! Incrível! Incrível! Incrível isso! Ah! Eu perdi! Meu voz e tudo! Olga e as bugigangas gigantes! Isso é arte real! Olha! Olha aqui! Ótimo, né? Oh! Aqui tem outra! Eu estou com panela de prisão! Toco no violão! Com panela de prisão! Incrível! Márcio! Eu estou chocada! E feliz pra caramba! Não lembro! Última vez quando eu ri tanto! Muita obrigada! Mil vez obrigada! Olha! Pesado! Olha! Pesado, gente! Bernardo Verrazoneto! Colatina! Hum! Bernardo! Vou abrir agora! Ca... Caixão! Eu posso falar isso? Caixinha? Caixa? Caixão grande! Au! Uou! Uou! Chuva da papel! Aqui é... Aqui é cesta! Com... Coisas! Uou! Tanta comida! Hum! Que lindinho! Eu sou como uma pequeninha menina com os presentes doces no ano novo! Uh! Aqui tem lista como explanação o que que tem do dentro! Porque muitas coisas daqui eu não conheço ainda! Bernardo! Muitíssimo obrigada! Muitíssimo! Meus grandes abraços! Muito obrigada! Gente! Agora eu quero abraçar todos vocês! Como vocês são queridas! Você me faz sentir aqui no Brasil! Não em meu país! Mas você me faz sentir mais bem do que possível para estrangeira! Mais do que em casa! Até mais! Mas eu também adoro fazer presentes! Então... Espera! Espera! Alguma surpresa para todos vocês está chegando! Toda informação vai aparecer no meu Instagram! Então... Escreva-se! E com certeza preciso de um vídeo onde eu estou provando tudo isso! O que você acha? Escreva nos comentários se você quer vídeo como uma gringa russa prova bebida, Cachaça de Jambu e bolachas e biscoitas desconhecidas! Se você quer também mostrar para mim algumas coisas únicas do seu estado! Eu vou ficar muito feliz! Se você tem curiosidade da minha caixa pastel! Toda informação tem na descrição do vídeo! Eu estou feliz pra caramba! Muito, muitíssimo! Obrigada gente! Beijo! 100 mil beis no coração! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!